Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou apresentar o aplicativo Turbo Análise, né? É um aplicativo que faz análises de ações, mercado financeiro. Temos aqui três abas, né? A primeira aba seria a aba de análises técnicas, pra você escolher qual empresa você quer fazer análise, né? Clicando no centro aqui, você é direcionado pra parte onde você vai fazer toda a análise. Por exemplo, se você escolhe qual empresa você quer analisar, por exemplo, a empresa Banco Inter, né? Que é a descrição BIDI4. Ele vai carregar pra mim aqui, eu coloco a quantidade de ações que eu quero comprar pra esse ativo. Ele vai me trazer o preço atual, vai me falar que em relação a quatro meses está subindo, né? Em relação a quatro meses eu tenho 67% de lucro, se eu tivesse comprado a quatro meses atrás. Se eu tivesse comprado a três meses, dois meses atrás, estaria com 13,6. Se eu tivesse comprado a dois meses atrás, estaria perdendo, estaria com prejuízo de 1%. Aqui ele me dá a entrada, fala que a primeira entrada seria a R$1,19,66. E a segunda entrada seria a R$18,85. Essa é uma entrada de compra, né? E a entrada de saída seria a R$20,81. Possibilidade de lucro pra cada sem ação, R$195,79. Se eu adquirir a ação nesse preço e nesse preço, certo? Aqui me fala que a distância do suporte é de 3%. O suporte que ele está visualizando, né? 3%. Fala que a entrada nesse momento é aceitável, certo? Aqui a gente tem um gráfico, né? Onde cota os preços aqui de cada dia. A última negociação, a última cotação foi dia 18. No caso, ele pega o último dia de negociação e plota, certo? Então, beleza. Aqui a gente tem uma outra aba onde a gente pode estar selecionando aqui um ativo que a gente quer fazer uma entrada e pode colocar quantas ações a gente quer comprar dessa empresa e habilitar se a gente quer estar com a negociação aí aberta. Se a gente está com a negociação aí aberta, quer dizer que você está posicionado na empresa com aquela quantidade, aí ele te mostra alguns valores aqui. Você coloca o valor de entrada, vamos supor que se você não tiver vendido ainda, você não precisa colocar o valor de saída. Mas a partir do momento que você sair da empresa, você coloca o valor de saída e aí ele já calcula o seu lucro, né? Valor da compra. O valor total, se eu tivesse comprado 792 ações, eu estaria com um volume total de 6.042, né? Nesse momento eu estaria com 396 de lucro, né? Porque eu comprei, por exemplo, a 7.63 e o preço está a 8.13. Nesse momento fala que o risco não é aceitável para compra porque ele está deixando um preço de entrada de 7.91. O preço de entrada seria 7.91 e o ativo está a 8.13. Então, o preço precisa estar próximo de 7.91 para ter uma entrada aceitável. Então, nesse momento está indicando que não é aceitável uma compra. Tem um suporte, né? Mas precisa verificar o preço de entrada. Beleza, essa aqui é a parte de simulação. E aqui a gente tem a parte de dólar. Para quem compra dólar em carteira, por exemplo, o dólar está a 5.64.839. Então, você coloca o preço que você quer comprar o dólar aqui. Por exemplo, eu coloquei a 5.64.839 exatamente o preço que está agora mercado. E aí eu vou acompanhar aqui meus lucros em pontos, né? E aqui eu tenho um gráfico do dólar também. De como que ele está se movimentando. Um gráfico, né? Aqui, dois dias. Cada barra representa um dia de negociação. Certo? Então, é isso.